Primeira contratação do Atlético para a temporada 2021, o atacante Hulk interagiu com a torcida nas redes sociais, depois de ter o acerto oficializado pelo clube. O jogador de 34 anos, com carreira relevante no exterior, comemorou a chance de voltar ao Brasil e mandou recado aos fãs alvenegros. Venho para ser campeão, escreveu o robusto reforço que chegará a Belo Horizonte nos próximos dias para a apresentação. Em seu perfil no Instagram, Hulk postou montagem de foto com a camisa do Atlético e deixou claro que o objetivo era ter a chance de atuar no futebol brasileiro. Ele se mostrou satisfeito com o projeto apresentado pelo Galo, o que resultou no casamento entre as partes. O atacante, que teve oferta da Turquia e estava na mira do Porto, além de receber sondagens de Flamengo e Palmeiras, firmou vínculo com o Atlético até o fim de 2022. O Atlético Mineiro me deu a oportunidade de voltar a jogar no meu país, depois de tanto tempo. Um clube com uma das melhores estruturas do mundo. Com um projeto fantástico. Uma torcida apaixonada e vibrante que abraça seus ídolos. Vou retribuir com aquilo que sempre fiz, com muitos gols, muita raça e muita vontade de vencer. Venho para ser campeão. Quero ouvir o grito da Gua Loucura. Hulk é galo. Escreveu o novo reforço. Alvinegro. 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 Alvinegro.